Muito bem, são 7 horas e 44 minutos, nós estamos de volta aqui pela Folha FM 98,3 sempre ao vivo, hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, um programa especial hoje com um debate de ideias aqui entre pessoas que nós convidamos aqui para o Folha Noir, a primeira edição e que apresentam aí as suas posições quanto aos seus candidatos ou pré-candidatos à presidência da República. Tudo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Neste bloco agora, só para a gente manter, não é aquela coisa de lei eleitoral evidentemente, para manter a equidade, manter o bom senso, vamos só anunciar, para quem está também ouvindo entender. Nesse bloco a gente reservou aqui um tempo maior para cada convidado fazer a sua análise, porque o tema, como já disse o Aluísio, é um tema bem específico e claro que evidente longo, economia. Então são seis minutos para cada um que a gente vai controlando aqui neste programa de hoje. Já, Luiz, por favor, eu chamo você por gentileza para abrir esse bloco aí com o tema, passando para os convidados. Obrigado, Luiz Moreira. Vamos manter, no intervalo aqui, chegamos a um consenso, eu propus algo, chegamos a um consenso com os participantes, os quatro participantes, todo mundo concordou. Vamos manter, nesse segundo bloco, que é um tema mais específico, mais técnico, né, que é sobre economia, vamos manter a ordem no primeiro bloco, mas no último, para dar equidade, não só em tempo, mas porque o Zé Luiz foi o primeiro a falar, vamos inverter a ordem das pesquisas e no último bloco vamos fazer, começar com a Renda Dutra, ir para o Cristiano, ir para o Buxaú e terminar com o Zé Luiz. Isso colocado e avisado devidamente ao ouvinte e telespectador do programa, vamos falar sobre a economia que, sem sombra de dúvida, é o principal problema do Brasil. Acho que não é discordância ideológica que nuble essa conclusão óbvia, né. E a gente está vivendo, por outros quadros, que é a estaga de inflação, né, que é o crescimento muito baixo da economia e com aumento, volta da inflação e aumento do desemprego, em taxas muito altas. Embora tenha dado uma leve recuperada no último levantamento, mas ainda muito mercado informal, né. Enfim, eu vou dar um retrato do quadro e vou pedir que cada um se posicione, né. Na verdade, a gente vive a volta da inflação em patamares, já 10 pontos, né, inflação, que a gente não via desde a população do Plano Real, né, e no governo do Itamar Franco, desde 1934. Aumento da taxa de juros, aumento da cesta básica, a prevenção animal está sumindo, não só, não só da, da, do carrinho de compra da população mais pobre, como da classe média também. Aumento dos combustíveis, falei aqui a abertura do programa, diesel, gasolina a mais de 7 reais, diesel a mais de 6, Fernando Noronha, por exemplo, anunciou essa semana, diesel a 10, perdão, gasolina a 10 reais o litro, botijão de gás a mais de 100 reais, aumento da tarifa de energia elétrica, crise hídrica e promessa de apagão pela frente, ou pelo menos de racionamento, 14 milhões de desempregados, 35,6 milhões de outros brasileiros nem fizeram normalidade, prejuízo nas lavouras de milho, café, cana, hortaliças, frutas, pecuária de leite, fuga dos investidores internacionais, a maior retração da produção industrial, desde julho de 2015, e a queda do PIB, nesse segundo semestre, que erode qualquer possibilidade de crescimento significativo em 2022. A partir daí, o que cada pré-candidatura propõe, começando por Zé Luiz Velho da Cruz? Pois não? Professor, pode. Eu queria primeiro pedir desculpa aí a quem está nos assistindo, que eu fui obrigado a me deslocar da minha cidade, para uma outra cidade, por motivo de saúde, problemas de doença na família, que tivemos que lidar uma assistência, e aí o fundo aqui é muito barulhento, eu não pude encontrar um local melhor, então nós vamos ter que lidar de vez em quando com alguns barulhos aqui no fundo. Inicialmente, antes de colocar a questão econômica, eu queria, sobre a questão anterior, fazer alguns registros. Primeiro, que não devemos esquecer que a questão democrática no Brasil ainda está em suspenso, porque na nossa democracia, a livre manifestação é sempre incensada como uma ameaça à ordem, e está sempre à sombra da possibilidade de uma ditadura militar para repor a ordem, de uma ditadura civil, militar, ou de um governo autoritário, para retomar a ordem. E se esquecem que a democracia, não é que se esquecem, a nossa democracia ainda não está madura, ela só vai ser madura quando essa livre expressão não significar para ninguém, e nenhuma instituição, nem nenhum político, evocar regimes autoritários para retomar uma possível ordem quebrada pela livre manifestação. A livre manifestação na democracia permite e torna legal a nossa Constituição, legaliza tanto um partido comunista quanto um partido, como foi o PSL no início, e tem sido os partidos de direita. Então, isso é democrático. Isso é democrático e nós temos que conviver com os extremos, conviver com os extremos. Os extremos na democracia não são ameaças à democracia, pelo contrário. A democracia dá vazão aos extremos para que se possa ter governabilidade sobre todas as formas de pensar e de sentir e de ser. Porque, senão, você fica tramando nos bastidores e por debaixo do plano. Então, tem que ser tudo público, aberto e direto, como, por exemplo, nesse diálogo. A questão econômica, o próprio quadro que a Luísa traz, já demonstra também a falência desse governo, e eu concordo com o Roberto, eu também sou do campo das ideias, eu sou de esquerda, mas eu sou de esquerda e eu ludo por ideias, por ideias e por princípios. Então, nós temos o Lula, nós temos o Haddad, nós temos o Boulos, nós temos o Ciro como pessoas no campo das ideias. O Ciro tem sido meio ciclotímico desde a eleição de 2018, mas eu confio que o Ciro vai estar nessa frente antifascista, nessa frente democrática. Eu lamento que o Alexandre ainda defenda o Bolsonaro, como no campo da direita você tem pessoas que sejam menos contundentes na pregação da violência, de uma necropolítica, porque ela leva a morte, tanto a política sanitária leva a morte, quanto a política ambiental, quanto a política de ser negligente com a violência e com a ameaça à diversidade, a homofobia, a misoginia, o racismo. Então, tem pessoas melhores na direita para representar as ideias da direita. Então, ser simpatizante do Bolsonaro e não talvez levantar outra assusta bastante. No campo econômico, nós somos um país periférico e dependente. Então, a questão nossa de sempre, desde sempre, nossa, da América Latina, da Ásia e da África é romper com essa dependência e conseguir soberania no campo da economia. Isso implica em diversidade, isso implica investir em ciência e tecnologia, que foi zerado esse investimento no governo atual, e preservar os setores da economia que garantem a soberania, como, por exemplo, a cadeia do petróleo. Hoje, nós somos deficitários em petróleo. quer dizer, quando nós atingimos o maior, o mais elevado grau de produção do petróleo e nos tornamos exportadores de petróleo, como a gente importa os produtos beneficiados do petróleo, na balança comercial, como tem mais valor agregado, ela é negativa. Ela é negativa. E nós estamos exportando petróleo, porque nós desmontamos a cadeia industrial do petróleo. Então, esse é um exemplo claro. O nosso agronegócio é negativo, por incrível que pareça. Saiu ontem uma matéria sobre isso. Por quê? Porque os insumos são importados. Então, não adianta você produzir produto primário, ser um grande exportador de produto primário, se os bens industriais para você produzir nessa agricultura, eles custam mais caro e são importados. E ela é predatória. Ela é nociva à produção de alimentos internos. 70% dos alimentos que nós consumimos em casa vem da pequena agricultura, do produtor alimentar, porque esse agronegócio é para exportação. Ele é predatório à terra, ele é predatório ao ar, ele é predatório às águas. Ele avança pela Amazônia. Então, grande parte do que o Luiz colocou como quadro nacional aí é fruto desse modelo econômico. Eu concordo com o Roberto que avançamos pouco, Roberto, e tivemos desindustrialização. O contexto internacional é um contexto muito sério. Os BRICS, a iniciativa como BRICS, como o Unasul, o Mercosul e esses blocos, eles têm que avançar. E eu sei que o Ciro é a favor disso. E nós avançamos pouco nisso aí. Agora, o que eu acho que é um marco fundamental aqui e que eu queria ouvir do Alexandre e do Cristiano, gostei muito das suas falas, são pessoas que mostram que têm bastante consistência no que defendem, no que acreditam, mas a questão é democrática. Eu gostaria que se pronunciasse o seguinte, que preço estão dispostos a pagar quando apoiam candidatos para quem há questões aparentemente fundamentais como da corrupção e tal, que é geral, é histórica, genérica no Brasil, ninguém escapa dela e que voltou com tudo, todo galope agora, com esse orçamento clandestino e com essas pedaladas dessa última PEC e com o orçamento clandestino de emendas parlamentares que não vêm a público. Então, que colocam isso na frente e se esquecem do seguinte, quais são suas posições em relação ao preço que se quer pagar num governo democrático e que preço é esse que eu digo? O que justifica você aumentar a pobreza, jogar os pobres definitivamente na vala comum dos mortos por inanição quando destrói o Bolsa Família que é precário? Nós estamos com o Bolsa Família que é considerado uma ameaça, a direita considera uma ameaça porque alimenta vagabundo, alimenta... Ele é muitos pontos abaixo do mínimo que existe na Europa e nos Estados Unidos em termos de política de bem-estar social. Quem é que sobrevive com 87, 187 ou 300 ou 400 por mês em termos de uma família? O desempenho é real. Vamos? Um minuto? Não, terminou. aprovado. Então, essa questão que eu coloco para todos ao final. O que é prioritário quando se defende seu candidato? A questão econômica do ponto de vista do combate à pobreza, da integração dos pobres e excluídos e de uma política de autonomia e soberania na economia ou questões secundárias que escondem ou que aumentam esse peso. Desculpa, da próxima vez me anuncia quando faltar um minuto que aí eu posso cumprir melhor. Buxaú? Vamos lá? O Brasil inserido no mundo, ele sofre, como falei no bloco anterior, a influência de tudo o que acontece no mundo, muito mais que influencia o mundo. vivemos o fenômeno de inflação mundial. Parte gerada pela pandemia ou quase a sua totalidade gerada pela pandemia que levou a redução de produção em muitos meses, inclusive a falta de semicondutores para a produção de veículos, você vê que o preço dos veículos está altíssimo. Uma fuga do capital internacional dos investidores em direção ao dólar para se proteger e aí a nossa moeda por ser mais frágil, por sermos um país com um equilíbrio fiscal na verdade não tem equilíbrio fiscal, é um desequilíbrio fiscal, uma dificuldade dos governos honrarem esse compromisso. Fato aí da técnica desprecatórica, o capital internacional pode, pode para o dólar, pode para o ouro e aí esses ativos de mais estabilidade, de mais confiança, eles crescem em valor e o valor relativo do dólar real está alto demais. A Petrobras importa combustível porque nós não temos autonomia, aquela autossuficiência de petróleo como mentira, a gente não produz o suficiente e não produz o suficiente do produto acabado, nós produzimos talvez o suficiente em extração de petróleo, mas nós compramos gasolina, compramos óleo diesel e compramos GLP de pós, o gás de botijão e ele é vendido em dólar. A opção, a opção é você usar a Petrobras para subsidiar isso, só que isso tem um custo muito alto, você pode, lembra, a Petrobras é a quebradeira, a incapacidade de investimento. Então, é preciso entender, nós todos concordamos que queremos empregos pleno emprego, queremos uma inflação controlada, queremos um real mais forte, queremos uma economia melhor, mais estável, com equilíbrio fiscal e com o preço interno. Quais os meios para atingir? Controle de preço não é meio. Usar a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, subsidiando o combustível não é meio. Mudar artificialmente o câmbio não é meio. Porque você leva resultados que não são desesperados, como a Argentina está enfrentando problemas porque tomou camisa errada. A nossa infraestrutura precisa de muita melhoria, muita. O ministro Tarcísio está conseguindo avançar em bastante coisas, mas a gente ainda precisa avançar com a BR do mar, a gente precisa avançar com a questão do marco ferroviário. Nós estamos aqui em campo, num lugar que é um entroncamento, a gente tem uma BR-101 que está passando agora por um processo de relicitação, porque na primeira relicitação não se cumpriu o contrato, era para a gente já ter a BR-101 completamente duplicado e o contorno de campo e ainda não conseguimos. Parte disso por ingerência política, cada hora o traçado está num lugar diferente. A gente precisa que a F118, que é o projeto de ferrovia que vem do Espírito Santo, passa por campo e vai para Rio, São Paulo, Mato Grosso, avance. Nós perdemos muito da nossa produção agropecuária na logística, os nossos produtores são os melhores da porteira para dentro e nós perdemos da porteira para fora. Existe um projeto de escoamento através do... de... fluvial, através de rios no norte. Esse projeto precisa avançar, precisa andar, tudo isso precisa ser buscado. O Brasil é um país muito complicado, porque tudo aqui é muito grande, numa democracia tudo envolve disputa política, então um Estado quer, o outro não e a gente tem, a gente passou por isso com a questão dos óbitos, uma redivisão, a não redivisão, você tem cada Estado puxando a brasa para a sua própria sardinha. Isso gera dificuldade. Nós temos na questão mesmo da inflação, parte da nossa inflação está atrelada aos preços combustíveis, parte dos preços dos combustíveis está ligada a essa questão internacional. Outra parte é imposto, imposto federal e estadual, principalmente. O governo está disposto, os governos estão dispostos a abrir mão de receita, reduzir imposto? Eles podem fazer isso? O desequilíbrio fiscal que nós temos? É uma equação difícil de acertar. Quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem. Quando o mundo vai mal, o Brasil vai muito mal. porque nós não temos poupança interna, porque temos 70% quase da população endividada e quando se fala endividada não é porque está... Um minuto, Alexandre. É porque tem dívidas não pagas, parcelas não pagas a mais de 90 dias. Então, é uma equação difícil de resolver. E Bolsa Família ou o Auxílio Brasil que vem agora possivelmente com R$ 400, é essencial para o Brasil. Ele é uma parcela íntima do orçamento e transferência direta de renda é o melhor programa social. Ele é melhor que distribuir sacolão, como eu já critiquei várias vezes. Ele é melhor que um vale gás. A transferência direta de renda, o cidadão recebe o dinheiro e vai gastar esse dinheiro com aquilo que ele acha importante, com aquilo que é a sua própria necessidade. E é um gerador grande de emprego, um grande movimentador da economia. Obrigado, Alexandre. Cristiano, seis minutos para analisar o quadro econômico e as propostas da sua candidatura que você é simpático. Bom, Luiz, como eu disse no primeiro bloco, sequer cogitava-se o nome de Moro como candidato. Então, não existe um plano e, como dito também, como disse no início, a gente também não sabe. Eu sou simpático, sim, ao nome, à trajetória que ele teve até agora. Economia, assim como política, não é para amadores. Então, você escolhe um líder e esse líder tem que fazer boas escolhas. Então, eu acho, assim, prematuro eu falar algo que sequer no ouro se posicionou ainda. Eu acredito que ele, sendo uma pessoa articulada e devendo ser uma pessoa prudente, escolherá um bom nome para produzir a economia. E não é demérito nenhum para qualquer político. como eu conheci de economia. Lula, não conhecia. Fernando Henrique, não conhecia. A coisa deve ser faltada em boas escolhas. Eu vejo com muita preocupação, e aqui sou muito crítico do governo Bolsonaro, que me perdoe, meu grande amigo Alexandre Puxaú, mas é que é óbvio que tem a intercorrência nesse meio do caminho. Existia uma pandemia, mas Bolsonaro, sempre quando era perguntado em campanha, e quanto a economia? ele se socorria de Guedes e falava que era o meu posto Ipiranga. Então, esse posto Ipiranga, ao decorrer do mandato de Bolsonaro, ele sentindo que não conseguia implementar as novas, as ideias que ele tinha, e principalmente quando ele quedou-se para o centrão, o Guedes virou um fantoche. A verdade é essa, e o mercado não respeita, e concordo com o Chalô que boa parte da economia, a inflação nossa que já alcançou dois dígitos, e historicamente a gente só teve inflação de dois dígitos no primeiro ano do Plano Real, que foi um período de transição, porque a economia estava se adequando, então não tivemos dois dígitos, e muito responsável por esse dólar em alto é o presidente da República. O presidente da República não sabe o dom da palavra que ele tem para deslubar as bolsas e trazer instabilidade ao mercado financeiro, a gente depende do mercado financeiro. Lula, por muito tempo, ele resistiu ao mercado financeiro, não queria, mas depois se curvou, não tem como, a economia de mercado é assim, a gente precisa das empresas, a gente precisa do capital estrangeiro investindo e acreditando no Brasil. Então, Aluísio e todos aqui que estão presentes, Mogueira, professor Zé Luiz, Alexandre Buxaú, Roberto Dutra e os ouvintes da Folha FM, é que eu não sei o que Molo deve fazer, mas o que ele não deve fazer é adotar essas políticas que já foram adotadas até no passado. O professor Zé Luiz coloca o Bolsa Família, que o Bolsa Família, se não me falha a memória, historicamente, ele nasceu como Bolsa Escola, que foi, acho que, no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele foi adequado e a posteriori veio. É um importante projeto, é um importantíssimo projeto. Eu sou de direita, também sou conservador, mas eu vejo, sim, que é um projeto importante. A gente tem que socorrer o nosso irmão, ser cristão. Ser conservador, da minha ótica, é ser cristão, é ser cristão, acolher as pessoas mais precisas. Só que, lamentavelmente, Bolsonaro só percebeu isso agora, percebeu com viés político de reeleição. Quem abriu os olhos de Bolsonaro para aumentar esse auxílio Brasil, transformar, tirar essa marca, que foi uma marca muito vinculada às administrações do PT, foi a Arthur Lira, que é centrão, que foi tão combatido por Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com esse monte, fora o centrão, fora a velha política. Então, quer dizer, voltando ao que eu já falei, eu não sei o que Moro tem em suas propostas para a economia. Só que ele tem, eu acho que basta ele olhar para o retrovisor, ver com os exemplos do passado, para ele alinhar o futuro para a economia brasileira. Há um desastre no curso. Bolsonaro, com essa PEC do fura-teto, ele fragiliza ainda mais a economia, a Bolsa ontem caiu novamente, o dólar chegou a R$ 5,70, entendeu? Impactando o preço do combustível, o modal de transporte, nosso é rodoviário, isso vai impactar severamente em toda a cadeia produtiva, então é mais inflação. E a inflação está começando a ficar uma inflação que se chama inflação agregada. Isso quer dizer o quê? Não há recuo. Os valores vão a crescer, as mercadorias vão ficar mais caras e não vai ter aquela sazonalidade que a gente acostumou a se haver no plano real, de sobe e mais à frente desce. Tem um minuto, Cristiano. E depois ela desce. Não, esse valor da inflação já impregnou. Isso quer dizer o quê? O Bolsa Família ou Auxílio Brasil, quando chegar ao mais pobre, mesmo com R$ 400, ele já foi corrigido pela inflação. Então, a gente tem um desastre a estar lá. Então, isso que me preocupa, votei em Bolsonaro, como falei lá no início, não tem político de estimação. Acho que, me perdoe, professor José Luiz, o PT não tem nenhum discurso que se sustente, tanto em razões econômicas quanto políticas. Lula sequer se coloca diretamente como candidato. Ele veio falar agora, recentemente, de um partido fazer crítica ao PT. Entendeu? Então, eu não vejo nesses dois discursos. Então, Roberto, aí temos o Ciro como uma provável nova aposta. e eu continuo firme no propósito que o Moro, ele tem que olhar para o passado para não cometer os mesmos erros e caminhar para o futuro. Mas vamos aguardar certamente em breve, confirmando a candidatura dele, ele vai apresentar um projeto para a economia brasileira. Então, faço corta-luz e a bola tocada pelo Cristiano. Você, Roberto. Bem, gente, economia é a área onde eu acho que o Ciro mais tem buscado oferecer um projeto há muito tempo, desde quando ele era do PSDB, desde quando ele ajudou a formular e a implementar o plano real. Temos que reconstruir essa história. O Ciro, apesar de muito novo, esteve presente nisso e ele entendia que o plano real era um plano que deveria ser, e ele reclama do Fernando Henrique que não levou isso à frente, não apenas um plano de estabilização macroeconômica da moeda, mas tinha que ser um plano de reconstrução da economia nacional. A inflação, a estávia inflação que a gente está vivendo hoje, ela é a ponta do iceberg. Nós não vamos resolver a situação, a crise que a economia brasileira está apenas com medidas monetárias, apenas com... porque fica um debate, às vezes, entre quem é a favor de gastar mais e quem é a favor de gastar menos. nenhuma coisa nem outra por si só resolve. Há situações onde é preciso gastar mais e há situações onde é preciso gastar menos, mas não é gastar mais ou gastar menos que vai fazer a diferença. O Brasil, cada vez mais, é um país que consome produtos que ele não produz e de cujas cadeias produtivas ele não participa. A gente vende soja e quer comprar o celular de última geração. Isso foi possível durante o período do populismo cambial, mas isso não é mais possível. Quem sustentava o populismo cambial era o boom de commodities. Os preços das commodities até estão tendo leve aumento, mas já não é mais possível. O Brasil precisa, na minha compreensão pelo que eu acompanho a candidatura do Ciro, eu vou no fundo aqui reproduzir um pouco do que ele tem dito e é por isso que eu acredito na candidatura dele, basicamente de duas coisas. A discussão sobre desenvolvimento hoje tem uma perspectiva muito interessante que é a perspectiva da complexidade. Não é uma coisa muito complexa, apesar do nome, não é complexo. Um país se desenvolve quanto mais produtos distintos com maior valor faz diferença se um país produz chips ou se um país produz soja apenas. Não estou nada contra a soja. O agronegócio é o único setor da economia brasileira que aumentou a produtividade. É o único setor da economia brasileira que aumentou a produtividade nos últimos tempos ao lado do setor de petróleo e gás que aumentou também, mas não tanto. Graças à Embrapa, o agronegócio brasileiro é um sucesso de produtividade, mas não é um sucesso de complexidade. Como o professor Zé Luiz falou, a gente importa os insumos, as sementes, os remédios, as máquinas. Complexidade é você industrializar, reindustrializar o país a partir do que já tem. E aí o Ciro propõe patuárias desde a campanha de 2018 que com essa pandemia se tornaram ainda mais atuais. Quatro áreas que a economia brasileira já tem expertise, já tem estrutura e a partir dessas áreas um processo de reindustrialização poderia ser retomado. São elas. A indústria do agronegócio, na campanha de Ciro, não há dicotomia entre agricultura familiar e agronegócio. Não existe uma economia solidária, agricultura familiar, como se as pessoas não quisessem ganhar dinheiro. Não. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem riquem, e o agronegócio é isso. O agronegócio não precisa ser e nem é sempre predador, latifúndio. Existe uma classe média rural no Brasil, pujante. Inclusive em campos aqui, eu acho que vou falar um pouco da nossa grande Ciro, quando teve na Folha, falou disso até sobre campos. Industrializar o agronegócio é produzir esses insumos, internalizar o que for possível das cadeias produtivas sem nenhum tipo de isolamento do mundo, não. Mas o mundo está fazendo isso hoje. A segunda área é a economia da saúde. O Ciro falava isso em 2018, as pessoas pareciam uma coisa abstrata. Com a pandemia, ficou concreto. A gente compra da China tudo, até máscara. A gente não produz máscara. A gente tem tecnologia para produzir vacina, mas não tem insumo. economia da saúde é política social, porque significa maior capacidade de atender o povo na saúde, e a política industrial pesada. Na era das pandemias, exportar isso, ó, né? Um minuto, Roberto. O complexo industrial da defesa, a defesa brasileira está detonada, o Bolsonaro que prometia que ia recuperar, não está recuperando nada, o governo Lula investiu alguma coisa, mas não criou uma política ampla, a defesa, o Brasil precisa de se defender, o Brasil precisa ter capacidade de dizer não, não é só ter exército para ficar ganhando medalha, parado, e a defesa é uma oportunidade de industrialização, como sempre foi. E, por último, o complexo industrial do petróleo e gás. O Silvio, essa semana passada, essa semana, na live dele, falou, olha, a Petrobras pode ser uma empresa estatal de energia, além do petróleo. O mundo inteiro está aproveitando a questão das mudanças na matriz energética, a Alemanha, mudando de governo, agora vai fazer isso. Então, esses quatro setores e o lema é reindustrializar e produzir riqueza, crescer o novo e distribuir. Isso é fácil? Não, não é. Mas tem que ter alguém que proponha algo para que tenha pelo menos alguém contra para dizer, olha, se não vai, vai de outro jeito. E não dá para ficar nas mesmas ideias que tem dominado a gente e nos trouxeram até aqui. Perfeito. Bom, fechamos esse bloco, então, com o raciocínio dos nossos convidados, né, o Zé Luiz Viana, da Cruz, o Alexandre Buxaú, o Cristiano Sampaio e o Roberto Dutra, falando sobre o tema economia. Próximo bloco, a gente volta a seguir com os prós e contras dos demais presidenciáveis também. Fique ligado, fique atento aí no Folha Noir de hoje, participando desse debate aqui, uma série de ouvintes também, seguidores no nosso portal do Face. Muito obrigado a todos, vamos ao intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001, 2015 e Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano.